o frango com gato e mussarela para abrir a massa não precisa por força excessiva tá é mais jeito a gente aperta mais dois dedos deixa dois dedos aqui ó começa a apertar o rolo mais para o centro para não matar a borda não amassar a borda tá a nossa a a a Tentar de frango com catupinho. E tá de Mozzarella E esse molho de tomate Molho de tomate Frisco, batido Vamos lá, pessoal, vamos lá Sabe que temos mais um doido, né? Sim É isso, tá certo Vamos lá Aliás, presente misterioso, você não sabe Presente misterioso, eu vou seguindo Oi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Viu? Toda a estrada O que vai ter de novo, né? Ele viu, sim O que vai ter de novo? Ele tá fazendo o que aqui? O que vai ter de novo? Não tem aqui O que vai ter de novo? O que vai ter de novo? O que vai ter de novo? é muito sério Ei, cuidado Ei, cuidado Tá certo Você tá no fogo Você tá no forno Daqui a pouco eu tiro ela pronta Pra você Vamos lá Diz seto Diz seto mesmo Direto Diz seto E aí É isso, olha. É nóis, olha. Eita, tem que ver. E dá bruxo? Tira a bruna. É isso, bebê. Tá certo. Eita, tira. Passou um minutinho ali, mais ou menos ali, é sempre bom você dar uma deslocadinha na pizza ali, tá? Dá uma deslocadinha, às vezes o forno tá meio desnivelado, aí um lado assa primeiro que o outro, aí você vira o lado que tá assado primeiro, vira, vira, né? Dá um 360, né? Pizzabox artesanal, hein, pessoal? Sequência de trabalho, ó. Abre a massa, monta a pizza, vai passar. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, com azeite. Cato, dois, três, quatro, cinco, com azeite. Frango com cartuchini e mozzarella. Junkerópolis, cartão aqui, tá? Oi? É? É ça a pizza. Tchau.